Analisando minha vida Você é minha vida, minha inspiração Fico sem ar, fico perdido em meio a multidão Minha estrela mais perfeita, sei que vou te achar Em todo espaço do universo vou te procurar Então volta pro meu mundo, vem meu bem, vem me amar Não dá pra aguentar, sou a lua esperando o teu calor solar Então volta pro meu mundo, vem meu bem, vem me amar Não dá pra aguentar, sou a lua esperando o teu calor solar Você é minha vida, minha inspiração Fico sem ar, fico perdido em meio a multidão Minha estrela mais perfeita, sei que vou te achar Em todo espaço do universo vou te procurar Então volta pro meu mundo, vem meu bem, vem me amar Não dá pra aguentar, sou a lua esperando o teu calor solar Então volta pro meu mundo, vem meu bem, vem me amar Não dá pra aguentar, sou a lua esperando o teu calor solar Então volta pro meu mundo, vem meu bem, vem me amar Não dá pra aguentar, sou a lua esperando o teu calor solar Então volta pro meu mundo, vem meu bem, vem me amar Não dá pra aguentar, sou a lua esperando o teu calor solar Não dá pra aguentar, sou a lua esperando o teu calor solar